Olá a todos, bem vindos a mais uma guia aqui no canal, o meu nome é Titsy e hoje eu trago-vos mais uma guia sobre DLC do Crown Tundra o qual é para explicar como é que se consegue os dois cavalos do DLC, o Glastrier e o outro cavalo tipo fantasma que eu não consigo lembrar para agora o nome mas basicamente temos dois cavalos novos, os quais dá para conseguir o DLC do Crown Tundra, agora a questão é como é que consegues os dois pois bom, é assim de simples, primeiro para conseguir um deles, o qual seria o de tipo gelo, quando vocês estão a fazer as missões da história como o que eu estou a mostrar aqui ao lado, vocês vão ver que o Calyrex explica que se vocês plantarem as sementes da cenoura no campo de neve nesta localização que vocês estão a ver agora aqui nas imagens, vocês vão conseguir o cavalo de gelo, ok? e se vocês plantarem no cemitério, que é o que está a aparecer agora na imagem, pois então vocês vão conseguir o cavalo de tipo fantasma então, dependendo do cavalo que vocês querem, vocês vão ter que fazer a plantação num sítio ou noutro e isto confirma que, claro, só vão conseguir um cavalo por cada jogo mas, há uma forma de vocês conseguirem os dois cavalos, o qual é trocando com outra pessoa, obviamente ou então, vocês fazem uma segunda conta na vossa Switch e aí, vocês iniciam o jogo nessa segunda conta dentro da mesma Switch já que vocês têm o DLC, pois é o segundo jogo que vocês vão criar, vai ter acesso ao DLC também então vocês vão poder capturar o outro cavalo nessa conta pois a pergunta é, como é que tu trocas de uma conta para a outra aos pokémons? pois se estiveres para o Pokémon Home, podes transferir para o Pokémon Home e depois voltar a pôr de volta para o outro jogo onde tu começaste a jogar, então a sítio teres os dois cavalos dentro do mesmo jogo é uma forma um pouquinho mais longa de se conseguir os dois, mas é seguro e não há nenhum hack, nem nenhum tipo dupe, nem coisas assim então vocês podem conseguir os dois cavalos no vosso jogo e agora a questão é se, como é que capturas ele no jogo? pois basicamente, se vocês fizerem os eventos todos da história, vai acontecer o que estou a mostrar aqui agora ao meu lado e no fim, vocês vão ter uma luta com o Calyrex e o cavalo correspondente que vocês conseguiram no vosso jogo, no meu caso sou o cavalo de tipo fantasma então, neste caso, vocês só capturam eles os dois juntos é a única forma de o apanhar, é quando vocês capturam o Calyrex junto com o cavalo correspondente e aí, depois vocês com o objeto das Reigns of Unity, vocês vão usar o objeto neles, estando eles juntos na vossa equipa e aí vocês podem separar eles e ter o cavalo separado do Calyrex pronto, essa é a forma de conseguir o cavalo no vosso jogo por isso, já sabem, usem as vossas Master Balls se andaram a poupar elas porque é a melhor forma de vocês usarem uma Master Ball capturar dois pokémons com uma Master Ball, nunca teve melhor do que isso e é isso pessoal, essa é a guia rápida, o conselho rápido sobre os cavalos pronto, se vocês têm o DLC, pois, se têm acesso ao Home o qual pode ser o acesso gratuito com uma box suficiente pois então vocês façam outra conta na Switch criam outra conta mesmo, outro usuário e a partir daí vocês voltam a jogar o DLC nessa segunda conta transferem para o Home e depois do Home transferem para o jogo da outra conta na Switch pronto, é assim de fácil não tem segredo nenhum mesmo, toda a gente já faz isso custa um pouquinho mais, sim, vocês vão ter que jogar mais o DLC e tudo mais mas pronto, eu acho que vale a pena já que são os dois muito bons mesmo por isso, boa sorte com as vossas capturas boa sorte a conseguirem os dois cavalos e mais guias virão aqui para o canal espero que tenham gostado desta guia rápida mais uma vez beijos a todos no próximo vídeo pessoal deixem um like se querem mais guias destas e fiquem todos bem tchau